Música O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando informações até você de qualidade, informações que de alguma forma vão acrescentar no seu dia a dia. Como nós estamos chegando no verão, há sempre uma preocupação com a saúde maior, né? Questão de corpo, questão física, pensando nisso, hoje a gente trouxe a educadora física, Paula Ferreira, para conversar sobre o assunto que é pilates, que é algo que também está muito em alta, né? A gente recentemente conversou sobre o HIIT, que é uma forma de treinamento físico, na semana passada conversamos sobre as corridas e hoje nós separamos um tempo para falar sobre pilates. Paula, muito obrigada pela tua presença aqui, né? Para poder compartilhar conosco toda a sua experiência e toda essa fase maravilhosa que tu estás vivendo agora. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Paula, para a gente começar, né? Então, na verdade, eu te conheci na época que tu dava aula de jump, né? Tu sempre gostou dessa parte física, né? Tanto que escolheu ser educadora física. Mas em que momento que o pilates entrou na tua vida? Eu conheci o pilates em 2007, quando eu fui fazer um intercâmbio através da Unisul na Espanha. E lá eu fiz uma matéria na faculdade que se chamava Ginásticas Suaves e contemplava pilates, tai chi chuan e yoga. E logo nas primeiras aulas ali, práticas, eu me apaixonei pelo pilates, pela consciência corporal que ele envolve, por ser uma atividade diferente do que eu estava acostumada. E na época não tive a oportunidade de trabalhar porque não era especializada ainda, né? Não estava habilitada. Assim que eu voltei para o Brasil, eu me especializei e desde então estou trabalhando com a técnica e cada vez mais apaixonada, porque é muito bom. Então, a gente sabe que o trabalho de pilates, ele tem em solo, né? Tem com aparelhos, há quem faça em grupo, há quem faça individual. Qual é a diferença? Quais são os benefícios que traz diferentemente um do outro, né? Existe o pilates solo, que também é chamado de match pilates, que na verdade é a base do pilates. O Joseph Pilates, um alemão, criou essa técnica com foco no core, que é o centro do corpo, também chamado de powerhouse, da onde sai toda a força do nosso corpo e trabalha força e flexibilidade, trabalha todo o condicionamento físico. E depois ele criou os aparelhos para auxiliar pessoas acamadas no hospital e através de molas, essas molas ajudavam as pessoas a executarem os exercícios. E hoje a gente usa essas molas no estúdio, tanto para facilitar para alunas iniciantes, para conseguir deixar o movimento mais limpo, de melhor forma, e também para alunas avançadas, para dificultar o movimento, gerando mais sobrecarga. Tem molas mais pesadas, também tem alguns aparelhos que a gente retira as molas e deixa o exercício com uma maior intensidade por gerar instabilidade. A diferença então de turmas? Tem turma iniciante, turma mais avançada? Não turmas. No nosso estúdio a gente trabalha com até três pessoas por hora e de forma personalizada. Então cada pessoa trabalha de forma diferente. A gente faz uma avaliação física, postural antes e consegue traçar o objetivo aliando a essa avaliação e cria a aula segundo a necessidade da aluna. Então uma faz talvez mais avançada, outra menos avançada. Cada aluna vai fazer uma aula diferente, bem personalizada. As aulas em grupo tem que ter bastante cuidado com risco de lesão, porque às vezes se é um grupo muito grande, tem exercícios que exigem equilíbrio. Então pessoas que têm patologias não é legal fazer aula em grupo, é melhor fazer personalizado. E tem algum tipo de patologia que não é permitido pilates? Não. Talvez labirintite, mas a aula é totalmente adaptável. A gente consegue trabalhar com todos os públicos, trabalhando dessa forma personalizada. Então acho que não tem. É porque dá pra tirar, é um aparelho que deixa a pessoa tonta, tira, substitui, né? E em relação aos aparelhos que tu estavas falando, né? Tem algum aparelho que de alguma forma dificulta mais o exercício? Ou todos os aparelhos que estão lá, todas as pessoas que entram pra fazer pilates conseguem? Tem, tem bastante aparelhos que... Tem bastante exercícios, na verdade, porque dentro de um mesmo aparelho tu consegue fazer uma aula bem iniciante e também no mesmo aparelho uma aula bem avançada, bem forte. Isso através do controle de molas, através do uso de acessórios também que são mais modernos como a bola, a bola pequena, o bozu, que é uma meia bola, o rolo, o TRX que vem do treinamento funcional. Pois é, nós temos até algumas imagens, né, das alunas fazendo. Esse é o... a bola tradicional, né? Isso, é. A bola tem muitas opções de exercício, pilates solo, em dupla. O solo também, com as posturas. Geralmente o povo fala que o pilates é muito bom pra corrigir essa questão postural, né? Isso, é. E aliviar a lombalgia, né? Não só pra isso, tem mais indicações, né? Muitas alunas vêm com indicação médica por, às vezes, alguma patologia, tanto pra prevenir quanto pra tratar. E acabam continuando, porque fazem... o médico pede pra fazer 10 sessões de pilates e elas continuam, porque se apaixonam também pela técnica e não querem mais parar. É muito bom. Porque é diferente, é relaxante, né? Uhum. Envolve muita consciência corporal, trabalha corpo e mente junto, né? A questão da respiração, da fluidez do movimento. Esse é um aparelho, né? Esse é um aparelho, o Reformer. As alunas que são iniciantes, elas vejam as outras fazendo e falam Nossa, quanta opção tem num aparelho? Uhum. Porque dá pra fazer muita coisa. Essa é uma gestante, a gente trabalha com as gestantes também, né? Pois é, e como que é essa questão do público? Atende só jovem, pessoas mais idosas? Agora a gente sabe que na gestação as pessoas estão buscando pela atividade física, que até então era um mito, né? Então a grávida, ela tinha que ficar mais quietinha, né? Não podia se movimentar tanto. Como que funciona isso? O Pilates não tem contraindicação, né? E a gente trabalha com todas as idades, inclusive desde bebês, com a aula de Pilates mamãe e bebê, até idosas. Então, eu digo idosas porque no nosso estúdio a gente trabalha só com o público feminino. Uhum. E a gente consegue trabalhar com atletas, com pessoas com patologia, como eu já falei, com crianças, pessoas que visam o emagrecimento, com uma atividade que é Pilates funcional, que é duas técnicas aliadas de Pilates e de treinamento funcional. Abre de um público bem grande. Sim, bem grande. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já continuamos trazendo mais informações para vocês sobre o nosso tema de hoje, Pilates. Fique ligado com a gente. Fique ligado com a gente.